Este vídeo é um oferecimento de Horizon. www.horizon.com.br Use o cupom NUBONS para descontos em jogos, incluindo os principais lançamentos do mundo dos games. Se ligue na promoção de pré-venda de Resident Evil 7. Links na descrição do vídeo. Fala, galerinha do bem. Aqui quem está falando mais uma vez é o Alan. Conhecido também como Newport, nós. Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do YouTube titulado NUBONS. Os Nubes que também são bons. É isso aí, pessoal. E Destiny volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal pela primeira vez no ano de 2017. Antes de mais nada, feliz ano novo aí. Que tudo se realize no ano que já nasceu. E nasceu há poucos dias. E Destiny já começa com tudo aqui no nosso canal. O objetivo desse vídeo é mostrar o que não é novidade. Como pegar a quebra-gelo do ano 3. Lembrando que eu ainda não dropei a arma, mas graças ao meu amigo Castro Imortal Highlander, que me mandou a captura, a gente conseguiu aqui o registro para o canal. Bom, não é novidade que mesmo depois da Alvorada ter terminado, a gente precisa pegar esse contrato aqui específico, aqui do Zavala. Que é terminar o anoitecer antes de acabar o tempo. Tá, galera? Então só esse contrato aqui, como vocês viram, que dá uma arma lendária, é que tem chance de dropar a quebra-gelo. E aqui a nossa captura do anoitecer da semana passada, da qual eu estou participando. Também na jogatina aqui do gameplay, mas é o Castro, que está em primeira pessoa aí. A gente vai ver o momento em que ele dropa. Fechando esse contrato é que vai ter a chance de dropar a quebra-gelo. Você precisa entregar o contrato, naturalmente. Pena que não tem o áudio. O momento em que o Castro comemorou muito. Eu estava na party. O Castro comemorou muito quando pegou a quebra-gelo. E tá aí, galera. Quebra-gelo do ano 3. Graças ao meu amigo Castro a gente conseguiu aí fazer a captura de como se pega a quebra-gelo do ano 3. Lembrando que começou a alvorada. Eu fiz todos os anoiteceres com meus três personagens todas as semanas. Nessa semana em que o anoitecer é o Tenix eu já fiz. Com meus três personagens também não dropou. Mas graças ao Castro a gente conseguiu fazer o registro aí. Vocês viram aí que na ocasião. Foi o anoitecer da semana passada. Eu ganhei a Coelho de Jade. Jogando aí com o Castro. Pra finalizar o vídeo. O Castro vai inspecionar a quebra-gelo. Ela vem com 370 de ataque. As novidades são os ornamentos. Porque os perks são os mesmos. Bom, galera. Mais de uma vez meus agradecimentos ao Castro Imortal Highlander. Que pôde trazer o gameplay e contribuiu com o seu gameplay aqui. Pra que a gente pudesse trazer como pegar a quebra-gelo. Não tem novidade nenhuma. Não tem jornada. É apenas completar contratos do Zavala. Mais especificamente os que envolvem o anoitecer. Você terminar dentro daquele tempo de 30 minutos. E você tem uma chance. Infelizmente é questão de sorte. Você tem uma chance de dropar a arma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar um like. Compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante pro nosso canal. Se tiver gostado do vídeo. E não estiver inscrito no nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal no Bons. Os nubes que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.